Estou vendo muita gente no chat falando do Golden State Warriors. Vamos lá, vamos falar de Kevin Durant no Golden State Warriors. Para ser muito sincero com vocês, e aí eu não quero pagar de mãe de Nair, nem de dono da verdade, mas eu acho impossível o Kevin Durant ir para o Golden State Warriors. Primeiro, o Golden State não vai abrir mão de meio time para ter o Kevin Durant, tá bom? Eu estou vendo muita gente falar, ah, manda o Wiggins, Jordan. Paul, James Wiseman e Pixie Draft. O Warris não vai enviar isso tudo. O Warris não vai enviar o Jordan Paul, que é o futuro do time. Não vai enviar ele. O Wiggins pode enviar? Pode, mas eu não sei se é o cara que o Nets quer. James Wiseman? Desculpa, gente. Me desculpa. James Wiseman é uma incógnita absurda. É uma incógnita absurda. Não passa confiança nenhuma. E Pixie Draft do Warriors? Não sei. Não sei se vale tanto a pena. Mas acima da falta de ativos, da falta até de vontade mesmo do Warriors em enviar estudo para ter o Kevin Durant, eu não vejo o Kevin Durant querendo voltar para o Golden State Warriors. E aproveitando para responder aqui a pergunta do Vinícius, que tem a Bico que eu vou falar agora. O Vinícius pergunta se o Durant pode se recusar a ser trocado para uma franquia específica. Ele não pode se recusar. Mas dificilmente um time na NBA troca um jogador para um time que ele não quer ir. É muito difícil isso acontecer, para não dizer impossível. Porque como eu já venho dizendo, a NBA é uma liga de jogadores. No final das contas, quem tem a última palavra é o jogador. Se o jogador não quiser ir para um time, o time não vai trocar ele para lá. Não vai trocar. E eu não acho que o Durant queira jogar no Golden State Warriors hoje. Porque segundo o Janarofsky, um dos principais motivos que fez o Kevin Durant pedir para ser trocado foi o título do Golden State. Foi o hate que ele recebeu. Foi a galera xingar ele. Foi a galera encher o saco dele. A torcida do Golden State tem uma antipachia muito grande com o Kevin Durant. E o Kevin Durant, vice-versa. E o Kevin Durant, vice-versa. Então, meu amigo, óbvio que pode acontecer, porque a gente está falando de NBA e é um negócio maluco. É um negócio maluco. Mas, cara, eu não acho, sinceramente, que o Kevin Durant volta para o Golden State Warriors. Primeiro, para a narrativa do Durant seria horrorosa, seria horrível. Ele meio que assinaria o... Meio que daria o aval para a narrativa de que ele só consegue ser campeão jogando no Golden State Warriors. De que o Golden State Warriors foi campeão apesar do Durant. Que o Golden State nunca precisou do Kevin Durant. Se ele voltar para o Warriors, ele assina essa narrativa. Ele abraça a narrativa. Eu não acho que é isso que ele quer. Tá? Eu não acho que é isso que ele quer. Então, eu, para ser bem sincero, cara. Para ser bem sincero. Eu não acho que ele volta para o Golden State Warriors. Tem muita gente falando, não, mas o Curry, o Green e o Thompson ligaram para o Durant. Meu amigo. Quem soltou essa informação? É brincadeira, né? É brincadeira. Não dá para confiar. Não dá para confiar. Sendo bem sincero. Então, eu não vejo o Kevin Durant voltando para o Golden State Warriors. Sendo bem sincero com você.